Aqui do município de Timon conseguiram prender um dos assaltantes que estava fazendo verdadeira arrastão tanto em Teresina quanto aqui no município de Timon Em uma das ações dele, ele chega a atirar na vítima em plena via pública E uma das vítimas compareceu aqui ao distrito, lá da região do Grande Diceu em Teresina aqui no município de Timon, aonde eles foram pegos. Como foi a ação deles? Eu vinha voltando do almoço, vinha do trabalho Aí estava descendo, caminhando na rua, nesse preocupado Aí quando o espanto, ele chega do lado, com um simulado, parecendo uma pistola Só que parecia uma garruncha, que ele ainda engatou ele ainda Aí foi rápido, muito rápido, embora passe o celular, passe o celular Foi muito rápido, eles são muito agressivos quando eles chegam abordando a gente Aí pediu o celular, pegou o celular e eles foram embora Mas foi muito rápido, foi questão de segundo, eles conseguiram levar A gente foi informado via Copom que indivíduos estariam no campo do mando dividindo roubos Ao se deparar no local, outra equipe já se encontrava no local Eles se evadiram, conseguiam evetuar a prisão de um dos indivíduos E com o mesmo foi encontrado um ambergue de entrega, de delivery e celulares roubados Com isso a gente trouxe ele até a central Chegando aqui, a gente constatou que ele participou de outros assaltos E tem vídeos aí nas redes sociais que efetaram até o disparo contra a vítima Eles atiram, eles amedrontam a população Eles estão com a roupa de empresa, no próprio vídeo Eles estão com a roupa da empresa e ele foi capturado com a mesma roupa ainda do roubo A gente trouxe ele, vai ser apresentado aqui na central de flagrante Vai ser tomado as medidas cabíveis aqui O que chama a atenção é pela ousadia deles, né? Usar um objeto de delivery, né? Para tentar disfarçar, para passar como se fossem trabalhadores, né? Positivo, é uma maneira dele driblar o policiamento, mas a gente está atento